Eu precisarmos pôr o plano B Omnipotente Universe Música Eu falava com uma amiga boa No Canadá, negra, ela só, meu baby, gosta Hoje é só, hoje é só, hoje é só Todo dia em te parar E pulmão na boca Invejosos com essa pápia Mas tudo fica na fofoca Baby, eu dou Baby, eu vou Tudo que quiseres de mim, eu dou Onde tu quiseres ir, eu vou Baby, eu dou Baby, eu vou Tudo que quiseres de mim, eu dou Onde tu quiseres ir, eu vou Não precisa de padre Não compromisso é nosso que é fácil E na metade eu te indes tudo Bola ele que abenha o mundo Bola foto e foca Apenas amigo, nada mais que importa Apenas amigo, eu vou Apenas amigo, eu vou Tudo que quiseres de mim, eu vou Tudo que quiseres de mim, eu dou Nós somos personagens principais, nesse palco que é o mundo Contigo eu irei até ao fundo dos fundos Tudo que tudo sente ciúmes de ti a cada segundo E vou-te dar tantas flores que vais pensar que és um de fundo Quando estás longe fico tipo moribundo Nosso amor tem mais cores que dez arco-íris juntos Estamos juntos tipo Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, James Hughes, mas do continente o punto Baby, eu dou Baby, eu dou Baby, eu vou Tudo que quiseres de mim, eu dou Quando tu quiseres ir, eu vou Baby, eu dou Tudo que quiseres de mim, eu dou Quando tu quiseres ir, eu vou Baby, eu vou Baby, eu vou Eu vou Tudo que quiseres de mim, eu vou Quando tu quiseres ir, eu vou Baby, eu vou Baby, eu vou Baby, eu vou Se inscreva no canal e ative o sininho.